Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio perdeu para o Bahia por 1x0 na noite deste sábado na Fonte Nova, com direito a um xilique do técnico Renato. No final da partida, com a expulsão de Diego Costa, que já não fazia mais parte do jogo, Renato teve um ataque de nervos à beira do campo e retirou todos os reservas, mandando os jogadores para o vestiário. Ele mesmo deixou o reservado. Uma atitude absolutamente lamentável. O Grêmio foi derrotado pelo Bahia depois de um primeiro tempo horroroso. Neste vídeo, eu te conto a história de Bahia 1, Grêmio 0. O vídeo é em nome do aplicativo Zapey. Olha só, tu não resolveu o teu IPVA 2024 ainda? Fica ligado, hein? O prazo se encerra agora, terça-feira, dia 30. Então ainda dá tempo para que tu baixe gratuitamente o aplicativo da Zapey no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. Clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapey, identifica se tem algum débito anterior, licenciamento, alguma multa, coloca o IPVA de 2024 para dentro e paga isso no teu cartão de crédito. Em 12 parcelas. Melhor ainda. Utiliza o cupom promocional MENEGETE20. MENEGETE20 é o cupom que te dá um abatimento nas taxas do cartão de 20%. Te liga. O prazo do IPVA se encerra no dia 30 de abril. É a próxima terça-feira. Baixe agora, gratuitamente, o aplicativo da Zapey. O link está aqui embaixo no primeiro comentário. É grátis, realmente. E é credenciado pelo DETRAN-RS. Em nome de Zapey, eu rodo a vinheta. E a seguir te conto a história de uma derrota do Grêmio com direito a fiasco do Renato no final da partida. Gurizada, eu sei que a atitude do Renato ao final da partida vai ganhar mais as manchetes do que o rendimento do Grêmio dentro de campo. E talvez, inclusive, esta seja uma das intenções do técnico do Grêmio, além, é claro, de chamar a atenção para erros da arbitragem, no ato fiasquento, na atitude lamentável, de desrespeito com o jogo, com o adversário, com o próprio Grêmio de Renato. Mas a gente tem que começar falando do jogo. O Renato preservou alguns jogadores pelo desgaste. Eu lembro que o Grêmio jogou na terça-feira em La Plata. Uma vitória épica, mas foi terça-feira o jogo. E eu até entendo que o Renato preserve alguns jogadores. O Grêmio, terça-feira, tem o operário em Ponta Grossa, no Paraná, pela terceira rodada da Copa do Brasil. O Grêmio vem de um desgaste. Talvez mais que um desgaste físico, um desgaste emocional que a batalha de La Plata exigiu. Então, por exemplo, o Jeromel ficou de fora, o Cristaldo entrou somente no segundo tempo, o Marquezine deu lugar ao estreante, o goleiro Rafael Cabral, que, aliás, foi muito bem. E assim o Renato montou um time do Grêmio com o objetivo de povoar o meio campo. Edenilson fez a sua estreia. Ele colocou o Dodi e o Duqueiroz como principais marcadores. Tinha também o Vidia Sante. E aí tinha o Edenilson aberto pela direita, deslocado, naturalmente, não achou o seu espaço ainda. E, num esquema de duas linhas de quatro, deixou à frente o Diego Costa e o Soteuto. Mas a ideia do Renato foi preencher este meio campo, que é justamente o setor mais forte do Bahia. Mas não deu certo. O que se viu no primeiro tempo foi um Grêmio completamente desorganizado. Um Grêmio presa fácil para o Bahia, que venceu o primeiro tempo por 1x0, que acabou sendo o placar do jogo, e poderia ter feito dois ou três. Tal o domínio da equipe de Rogério Senna. O primeiro erro. O Soteuto não conseguiu acompanhar as investidas do lateral-direito Santiago Arias, colombiano. E isso sobrecarregou o Fábio na marcação pela esquerda. O segundo erro. O Grêmio não percebeu que os meias do Bahia, especialmente o Cauli, mas também o Everton Ribeiro, jogavam, muitas vezes, atrás dos volantes do Grêmio. Do Dodi e Dudu Queiroz, recebendo a bola de frente. Tendo o Tassiano, tendo o Everaldo, para poder criar. E mais um erro. O posicionamento do Edenilson, que não ficou definido. Se ele jogou pela extrema-direita, se ele jogou como volante pela direita, é claro que o jogador está chegando agora. O Renato promoveu a sua estreia. O Edenilson, tecnicamente, não foi mal. Mas, do ponto de vista tático de posicionamento, ele esteve perdido dentro de campo. E até é natural. Deve ter feito dois, três treinamentos. E, mesmo assim, como o time estava completamente desorganizado no seu meio-campo, e era natural que o Edenilson também não conseguisse se encontrar. Há 16 minutos, o Everaldo fez 1x0. Num lance em que o Fábio deu espaço, em que o Kahneman foi afoito ao tentar cobrir o chute, em vez de parar na frente do jogador, driblado facilmente. O Bahia ali fez 1x0. Há 23 minutos, o Cauli acertou o travessão. E um Grêmio completamente abatido, desorganizado, muito recuado. Quando pegava a bola, estava a uma distância quilométrica do gol do Bahia. O Grêmio foi chegar ao gol do Bahia uma única vez, nesse primeiro tempo, pela primeira vez, aos 28, no cruzamento da esquerda do Edenilson, em que o Diego Costa cabeceou fraco. Renato enxergou que a situação não era nada confortável e que a derrota parcial por 1x0 tinha ficado barata até aquela altura. Colocou o Cristaldo na do Duqueiroz, colocou o Natan Fernandes na do Edenilson, colocou o Gustavo Nunes no lugar do Sotel. O Grêmio melhorou o jogo. Não só pelas trocas, mas o Grêmio deu dois passos para frente. E mesmo assim, o Grêmio correu mais riscos de tomar o segundo gol do que de chegar ao empate. Rafael Cabral fez uma defesa espetacular a 24 minutos, num chute no seu contrapé do Everaldo, na sequência fez uma outra defesa, uma bola um tanto mais fácil, mas essa defesa do chute do Everaldo a 24 no seu contrapé embaixo no canto direito foi sensacional. E aí tivemos um lance, quando o Bahia se encaminhava para a vitória, que acabou confirmando, um lance absolutamente lamentável. Um lance que entra para a história triste do futebol brasileiro. Esse árbitro, o Braulio Machado, ele é fraco, ele é ruim. E ele se perdeu. Teve um lance, por exemplo, de uma falta no Soteldo, cometida pelo Everton Ribeiro no finalzinho do primeiro tempo, que o Tassiano, por pouco, não marca o segundo gol, em que ele errou. Teve um lance também que o jogador do Grêmio, eu acho que foi o Fábio, com o pé nas costas do atacante do Bahia, ele poderia ter ido no VAR, talvez fosse pênalti. O Grêmio também teve os seus prejuízos de faltas invertidas, de faltas não marcadas. Um árbitro que no segundo tempo perdeu, a partir do lance do Soteldo, perdeu completamente o controle do jogo. Mas aí, o Diego Costa já havia sido substituído no banco de reservas, faz uma reclamação ao quarto árbitro e o Braulio Machado lhe aponta cartão vermelho e expulsão. O Renato teve um destempero, um desequilíbrio. Começou a fazer assim, acabou o jogo, acabou o jogo, pode acabar, pode acabar, tirou todo o banco de reservas, que depois ficou escondidinho ali naquele todo de acesso ao gramado, tirou todo mundo, só ficaram ali o médico e o preparador físico ou fisioterapeuta, dois profissionais do Grêmio, banco do Grêmio vazio, imagem nacional. O Renato querendo chamar atenção mais para isso do que para o rendimento pífio do Grêmio. Esse é o primeiro ponto que temos que levar em consideração. Um Grêmio desorganizado. E o Renato, que não conseguiu enxergar as investidas de Rogério Senna pelo meio e pelos lados de campo, foi dominado no primeiro tempo, tem uma atitude de destempero e que dá para o grupo de jogadores um péssimo exemplo e que dá para os amantes do futebol também um péssimo exemplo. Não é assim que o Grêmio vai conseguir conquistar títulos. Não é com esse tipo de postura, uma postura medíocre do seu treinador que o Grêmio vai mostrar alguma coisa para o futebol brasileiro. Que a arbitragem é fraca, eu concordo com o Renato. Que o Braulio Machado é um árbitro sem nenhum comando, eu concordo. Talvez ele diga isso, inclusive na sua entrevista coletiva, vai falar em seguida enquanto eu gravo e edito este meu vídeo. Mas o treinador do Grêmio tem que ser profissional à beira do campo e tem que inclusive respeitar os seus jogadores que estão dentro do gramado. A atitude é deplorável, ela é pequena e ela não pode ser aceita pela direção do clube que tem que chamar o Renato e mostrar que este não é o comportamento esportivo adequado diante de um clube da grandeza do Grêmio. Vamos para a cotação, Rafael Cabral. Grandes defesas, uma delas impressionante. Nota 7, João Pedro 6, Rodrigo Eli 5, Kahneman afoito, driblado no gol do Bahia, nota 5, Fábio sobrecarregado, é verdade. Teve muitas dificuldades, nota 5. Dodi 5, Duqueiroz 3, Vidya Sante 7, no melhor do Grêmio, Edenilson se encontrando, ainda desembocado no esquema tático, 5, Soteudo 4, Diego Costa lutou como pôde, isolado lá na frente. Teve um lance a 37 no primeiro tempo, em que ele foi tentar dar o combate, o Bahia sai jogando natural, ele olha para trás, puxa, mas ninguém me acompanhou, é um Grêmio completamente desorganizado, taticamente, nota 6 para o Diego Costa. Cristaldo no intervalo, 5, Natan Fernandes no intervalo, também 5, Gustavo Nunes também no intervalo, 5, JP Galvão, 11, 27, nota 4. Para Renato, pela desorganização tática, e pela atitude lamentável, nota 3. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, alinha o sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome do aplicativo Zappay. Tu não quitou o teu IPVA ainda, de 2024? O prazo é até a próxima terça-feira, dia 30 de abril. Resolve essa parada agora. Baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay, no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário. Clicou ali, baixou gratuitamente o aplicativo da Zappay, identifica algum outro débito, e paga em 12 parcelas no cartão de crédito. E tem cupom promocional MENEGET20, que te dá nas taxas do cartão, um abatimento, um desconto de 20%. Mas resolve isso rápido. O prazo para pagamento do IPVA, se encerra no dia 30 de abril, ou seja, na próxima terça-feira. Zappay, gratuito, link no primeiro comentário. Este é o nome do aplicativo, Feitoria Gurizada. Vai, um abraço.